Se inscreva no canal, já curte, já dá um joinha pra nós aqui, se a pessoa não der o joinha, boleta, morre. Diga. Não, vocês conseguem adivinhar? Ah, tem uma... Tem todas as medalhas já. Aras. Toma isso. Um arazinho? Não. Meu maior sonho da minha vida, bicho, é continuar sendo feliz. Não tem pra ninguém. Aí, ó. É o que que é? É ter... Tem lá meu sítio, tem minha casa, é um dia receber vocês em casa, é o maior sonho de minha vida. Que legal, cara. O negão cê pode ir também, entendeu? E todo mundo. Pode ir, legal. O meu maior sonho de minha vida é esse, bicho. É ser feliz, ter... Viver, né, cara? Viver. Junto com minha família, que me colocou em pé no mundo pela segunda vez, depois de me quebrar, tudo estraçaiado, meu pai colocou eu em pé. A abertura dos Jogos Paralímpicos Rio 2016 foi a coisa mais linda do mundo, porém poucos mostrado. Por quê? A bandeira paralímpica, a bola, foi entrada dentro do Maracanã lotada de gente. Cada... E tinha seis pessoas, escuta isso, seis pais... Carregando. Carregando a bandeira paralímpica. Foi o maior silêncio, que foi o maior barulho que teve naquele estádio até hoje. Quando a bandeira entrou, o povo ficou quieto. Por quê? Os pais estavam com seus filhos carregando amarrado na perna. Que coisa linda, hein? Os filhos andando, os filhos para a teta, de qualquer desgrama lá, que não andava, os pais amarrou os filhos nas pernas. E levaram. E carregaram com a bandeira paralímpica. Aqui no Brasil não foi no visto. Que coisa linda, não foi mesmo. Foi um silêncio. Porque muitos ali, naquele momento, parou e viu a realidade. Porque o meu pai fez isso comigo. Não chegou a amarrar, mas meu pai pegou minhas pernas pra fazer eu dar o passo com vinte anos de idade. Porque minhas pernas ficou finas igual um macarrão. Entendeu? Meu pai fez isso comigo, meu irmão, o senhor Roberto, meu irmão José Mar lá. Me colocou eu pra andar. Minha família, minha mãe, dona Rosântina, me colocou eu pra andar. Então, a bandeira paralímpica em dois mil e dezesseis, eu não vou ficar um velho de oitenta anos se eu tiver vivo até lá, é lógico. E eu vou lembrar desse momento, os pais carregando os filhos amarrados nas pernas, carregando a bandeira. Coisa linda, puta que pariu. Bola, que lá foi um silêncio. Eu imagino. Dentro do estádio, assim, um pouco. Continua fazendo barulho. Lição de vida, né, cara? Lição de vida. Mas, oitenta por cento dos que estavam ali, falaram assim, poxa, eu já passei por isso ou alguém fez isso. Mas foi muito pouco mostrado. A mídia não mostrou tanto a Paralimpíadas. Não mostrou mesmo. Porque quando eu tava, e que eu faleci, eu vi tanta cor lá dentro. E quando eu falei assim, meu, enchei o dinheiro de muleta se eu reclamar, eu sou filha da puta. Por causa que no aeroporto, os staff, eu vindo com uma borsa, outra nas costas, eu fui pedir ajuda pro staff. Eu falei, ajuda eu aqui. O cara falou assim, achei que você não ia pedir ajuda. Fiquei até com vergonha, porque ele falou assim, ó. Porque passou pessoas aqui que não tem braço e não tava carregando as borsas e não pediu. Eu fui oferecer ajuda, fiquei com vergonha, falou que não precisava. Aí eu vi o C aí, forte. Falei assim, puta merda, agora fiquei com vergonha. Então, aquilo foi assim, mostrou muito pouco, pra ouvir a realidade, o que é o poder do ser humano hoje. A gente não tem limite. A gente fica, a gente consegue fazer de tudo. Não importa se tem os braços. Eu filmei, bola, um cara comendo, ele não tem o ombro. Não, putada. Não tem nada. Ele comendo com o pé. Ele bem assim, ó. Pegou o McDonald's, limpou a boca. Impressionante. Cara, se pegar meu pé aqui e trazer, nunca mais na vida a minha perna volta. Entendeu? O Geovano, coitado, né? Foda, não tem? Só tem uma. Mas enfim. Mas enfim. As pessoas faziam aquilo. Aquilo tinha que ser mostrado pro povo. Hoje uma pessoa quebra um dedo da mão. Eu quero ficar 15 dias parado. Cara, quebrar. Eu fiquei impressionado. Entendeu? Uma vez eu vi, não lembro onde foi. Uma Paralimpíada. É o pessoal que tem, como é que chama? Défico de atenção? Problema cerebral, é... Paralisia cerebral. É, e não se mexe, cara. PCD, PCI, né? Você viu ele jogando bocha? Não vi. Bocha, é, bocha. Você tá de brincadeira, cara. Eu tenho um escorregador, ele só consegue empurrar com o queixo. Eu nunca vi isso. Ele não se mexe. Aí você fala, mano, não vai dar certo. É. Mano, ele vira e regula. Aonde ele põe a bola, seca as mãos com os pés, com o olho, com o caralho. Você não põe nem pela puta que pariu, irmão. Nossa, vida, é foda. Ele faz assim, ó, com o queixinho, assim, ó. Tudo... É cálculo, bicho. É um negócio impressionante, cara. Demais. Eu fiquei assistindo, e o cara, o que esses caras tão fazendo, bicho? É, é uma superação, né? Mas é muito, cara. É, beleza. E você vê o mundo hoje tão... As pessoas brigando por coisas tão banais, por... Por... É, mata por causa de celular, velho. Não é só... É, também é óbvio, mas eu tô falando até numa questão mais filosófica, no sentido... Um coitadismo excessivo. E os dois caras aqui, dois atletas, que pra mim, eu acho que onde vocês mais devem sofrer, onde eu vou tocar no assunto agora, acho que é toda a drama de um atleta, fica a lição. Pra quem tá do outro lado, quem fica reclamando da vida, porra, veja isso, não sei o quê. Se você vai ficar reclamando, amigão, você não vai sair do seu lugar. Nem é. Os caras acordam seis horas da manhã aqui, os caras não tem perna, ou não se mexe a perna, e não tá nem aí.